Estava esperando amor Estava esperando amor Estava esperando amor Estava esperando amor Nada, também nada vem Graça, quero te amar e dizer Eu não vou ler Pensa em paz Estava com medo da volta Te esperava Você não se passou Me tira a felicidade E te amar de verdade O passado não vai amar Nada, não vai me dar Graça, quero te amar e dizer Eu não vou ler Eu não vou ler Eu não vou ler Eu não vou ler